Foi encaminhado para o Conselho Tutelar o bebê que teria sido vítima de uma adoção irregular em Rio Preto. A mãe biológica que foi detida depois de uma denúncia anônima foi ouvida hoje à tarde pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. A negociação foi feita em Rio Preto depois que uma auxiliar de serviços gerais de 45 anos teria manifestado interesse pela criança por meio de uma rede social. A mãe do bebê é do Pará e veio até Rio Preto para ter o filho. Depois ela seguiria para Cascavel, no Paraná, mas foi detida em flagrante momentos antes de embarcar. As passagens das viagens foram pagas pela mãe adotiva. Diante disso nós verificamos realmente que ela já estava em poder desse recém-nascido e que a mãe estaria com a viagem marcada nessa madrugada para sua cidade de origem. A mãe do bebê, um menino de 15 dias, já tem outro filho que mora com a avó no Pará. A mulher que queria ficar com a criança já teria preparado tudo para recebê-la. O enxoval, o quarto... Segundo a delegada, ela já teria inclusive tentado adotar outra criança também de forma irregular. O que nós sabemos é que ela teria sim outras tentativas no sentido de obter a criança através desse meio e não pelas vias legais. Ainda não ficou comprovado se a mãe biológica teria recebido algum dinheiro pelo bebê, mas essa prática é crime e as duas devem responder judicialmente. Esse tipo de conduta encontra enquadramento em dispositivo legal do ECA que nos obriga a fazer o auto de prisão em flagrante. E a criança também já foi entregue à conselheira tutelar para que o juiz decida acerca dessa guarda.